Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje de volta galera da Supernautica E estamos aqui agora para fazer o nosso Veículo Bay, está ficando de dia aqui, então vamos lá, estamos com o inventário Já estamos aqui com ele, vamos soltar essa parada A Supernautica, o que é isso? Ah tá, soltar o Veículo Bay A Supernautica deu um update também galera, disseram que tem novos terrenos e tal, mas ainda não explorei muito isso Mas a gente vai soltar o nosso Veículo Bay agora, então vamos soltar aqui Veículo Bay, onde que faz para... Aí, dropei Aí, vai montar, vai montar Vai Veículo Bay Tá, e aí Eu só, eu preciso usar ele, então vamos aqui Opa, um Usei Eita porra, olha isso galera O que que tá escurecendo aí? Ué, não tava de dia? Wtf Tava de dia, passou uns negócios que ficou escurão Não tô entendendo esse jogo, mas tudo bem Então agora o nosso Veículo Bay galera, vamos ver o que dá pra fazer aqui Vai Vai, eu quero usar, vou sei Ué Tá How Eu uso Como que eu uso? Tô tentando usar, não vai? Tá bugado? Vai Veículo Bay Acho que o nosso Veículo Bay tá bugado galera Tá, subimos nele Usa ele Uai Por que que não tá usando? Tá bugado esse jogo Acho que o jogo bugou Vai de novo Vai de novo Não tô entendendo isso aqui, cara Tá bugado mesmo Você tá me tirando Ah, não pode ser Que barulheira é essa? Deixa eu pegar a Survival Life Vou colocar aqui Um E Dois É esse aqui Ops Shift Quero usar, quero fazer um Veículo Não tá indo, cara Como assim? Tá bugado o jogo Tá bugado Não acredito que tá bugado Ah, maravilha, viu? Que maravilha Maravilha Fizemos a porcaria do Veículo Bay Esse negócio tá bugado E tamo com três primeiras de energia no negócio Não acredito que tá bugado ainda Não tô entendendo isso aí Ainda não acredito Pra mim não tá não Acho que o jogo tá Essa brincanagem com a gente Tá com a nossa cara Meu Deus do céu, o lag Isso assim, ó Mas não acredito que agora Ah, cara Agora que a gente fez Ela vai bugar Não acredito nisso Será que a gente tinha que ter Blueprint ali? E é isso que tá faltando? Só sei que eu preciso Eu preciso de bateria, né? Preciso primeiro pegar umas bateria aqui Procurar um cobre Tá, vamos lá Meu Deus do céu Mas aí tudo some Perde as coisas Que vai Ah, recupera Só 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 Cg Tô olhando esse mundo bonito Tá, vamos ver O que tem aqui dentro do armário A gente precisa fazer Silver, silver, silver Gold Titânio Nós precisamos De Copper Aí sim Eu tô com esse ovo de criatura Que me disseram pra colocar ele no aquário Vou colocar e vou ver o que ele faz Soltar ovo de criatura Drop Soltei ele Aí o Bloob vai ficar com ele Bloob, cuida desse ovinho aí Cuida do ovinho Vai, vamos sair daqui E cara, eu quero saber como é que funciona aquilo lá Não tô acreditando que eu sou aquilo Não tô crendo Nossa, mas ele tá muito alto também Meu Deus Vai, vai, vai Sobe aqui É realmente Eu preciso achar agora as booblins Eu não acredito nisso Nossa, que Que broxante Que anticlimax Tá, então vamos procurar Aqui os cobre Que eu preciso fazer umas bateria Pro nosso Caglide Vamos procurar bateria Que eu tenho cobre Que eu tenho cobre Fazer bateria O problema é que tá difícil É achar tudo Esse negócio Bate Tá, o lag Vai, vai, vai Hoje missão Procurar cobre pra bateria Que nós tá precisando Então vamos lá, né Cobre, 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 cobre Cobre pra bateria Vamos ver um negócio aqui Pô, mas 10 segundos de novo Caramba Volta aqui Vai, vai Entra aqui, entra aqui Opa Sorte que se pode Que tava aqui ainda Tem alguma coisa que eu esqueci aqui? Nada Então vamos fechar aqui Ah, é Que a gente tá sem nossos tanques de oxigênio Não, nós estamos com eles aqui Ué, não sei o que que tá acontecendo então O jogo atualizou Ficou todo bugado Não entendi isso aqui Eu só tô com 46 oxigênio Deixa eu devolver os tanques aqui, ó Os tanques Ó, dois tanques Ué, galera Eu não tô entendendo Vou ter que fazer mais Porque só isso Não, eu tinha bastante oxigênio até Tá, peguei um locker aqui Não sei porquê Deixa eu soltar esse locker Waterproof locker Vamos ver essa blueprint Diz que é de veículo Solar panel Pegar aqui pra fazer, né Nosso Oxigênio Nosso tanque Pra ver se é isso que tá bugado Mas se for isso Ferrou Porque, cara Olha meu Porque se a gente já tá acabando Tá acabando Corre menino Corre pelo oxigênio Da tua vida Vai Vai aqui Beleza Vem aqui Personal Equipamentos Titânio E glass Tá Precisamos de mais titânio Aqui tem alguma coisa interessante Por aqui Tem nada Beleza Então vamos Procurar nosso cobrezinho Aqui tem um vulcão Bem louco assim Tá ligado Contar bem doidão Não tem nada Em volta deles Mas eu quero resolver Esse problema Do Do tanque de oxigênio Porque não dá, cara É muito pouco E eu peguei o que? Copper Ah, isso eu precisava Copper Titânio Vou pegar esse titânio aqui E vamos voltar pra base Estamos ficando só O oxigênio de novo já Dez segundos Não tô entendendo Tá tudo bugado Atualizou Bugou minha vida Galera Acredito nisso O jogo falou Ah, gente Eu aconselho a você A começar um novo save Mas não Tinha feito um móvel E eu coubei, cara Não ia começar um novo save Vou fazer a galera Começar tudo de novo Tá, chanquei Devem usar meu jogo Tá Deixa eu ver Dá titânio e titânio Aqui Vamos fazer os titânio Vai titânio Faz os titânio Beleza E eu preciso agora De vidro Vidro é Quartz Isso tem na outra base É só um cobre Pra fazer bateria, né Eu espero que seja Então vamos aí Que pegar um SD Marshall 2, né Que eu sei que é 2 E vamos voltar Pro AP do Kuro Vamos pro nosso AP Vai papedo e Kuro Vamos lá Procurar Coisas pra fazer Vamos nadar Antes que morra Porque tá acabando O oxigênio de novo Acredito nisso Vai Vai Isso Arminino Cheguei Pega aqui os quartos Eu quero fazer Vidro 2 Vamos lá Vamos pegar aqui Basic Maturas Glass Agora vamos lá Então vamos fazer Um tanque do oxigênio Agora Ó 2 tanques Ah tá Acho que agora Eu desbuguei Ué Tá dizendo que eu não tenho Tanques Esses tanques aqui Ué Ué Vou pegar esse tanque Ah tá Que meus tanques Não tão funcionando mais Agora Ah galera Eu acho que atualizou Alguma coisa Dos tanques de oxigênio Que eles não valem mais Ah que safadinho Esqueci de fazer a bateria Obrigado Advance Bateria Vamos fazer uma bateria aqui Pro nosso Sia Glide Começar a voar de volta Aí Vai Sia Glide 4 Sai daqui Sai Eita Vai R Troca a bateria Vai Não tá com a bateria Filho Troca a bateria Vai Troca a bateria Mostra pra mim Que você Tá Não quer trocar a bateria Caramba Aí agora troca né Ah lá Que bonitinho a animação Colocando a bateria Que bonitinho Ah tá com a luz ligada Né A imbecilidade Sempre esquece a luz ligada Cara Vamos procurar então Agora os blueprints Ver se é isso Que falta na mobile Vehicle Bay Eu sei que tinha um blueprint Ali pra Vamos passar por seu vulcão Tá Tô com fome Deficiência de caloria Vou pegar esses bichos aqui Ih Ficou preso a mil Ficou preso a mil Peguei Choco na TV Safadão Safadão Cadê o blueprint Que tinha aqui Tem um cards aqui Que eu vou pegar Came cards Ah Came Eu quero Blueprint Cadê o blueprint Que tinha aqui Não sei Não sei Pegar esse negócio aqui Titânio E eu quero Blueprint Pra poder estudar Aqui Ok Isso aqui é de Solar panel também Poxa cara Só escanear pra pegar Os minérios né Mas eu quero Alguma coisa Boa assim Tipo Sabe Ciamuff Ou Cyclops Que aquele Bob Blueprint Precisa de alguma coisa Funcionar Não é daquele jeito Não pode estar bugado Daquele jeito A ponta Não conseguir fazer Meu veículo Eu nem sabia O que precisa fazer Peguei o salvage Pra fazer Mais titânio Tá E a gente tá ficando sem oxigênio E essa filha da mãe Não avisar Gente É Agora que você avisa 10 segundos Se respira Filho Vai Vou Esse jogo também Parece que tá escurecendo Parece que não tá Mobile veículo bem Não quer funcionar Tá tudo louco Quanto que é o AP do Cor Nossa o mobile veículo bem Tá bem pra cima né Cara Eu não achei que o nosso AP Fosse tão fundo Olha só Olhando o mobile veículo bem Vê se tá bugado mesmo Cara Se tiver bugado Vou ficar muito Tá Vai Não vai Não vai cara É realmente Tá zoado Não acredito nisso Tudo isso pra não funcionar Essa parada Aí eu vou voltar pra casa Voltamos Tira isso da mão Então galera Vamos fazer o seguinte A noite tá chegando Vai passar A gente vai entrar Esse bioma de alga vermelha Faz muito tempo Que a gente só fica parado aqui E não vai nessa parada Não vai nessa aqui Cara E nessa parada Mas vamos ver o nosso Bloob ali Como é que tá Vamos falar com o Bloob aqui Esse ovo aqui tá de boa Como é que tá Tá crescendo a nossa Creepyvine Que isso E o Spanther Tá Já tem o Tá cheio ali o Planther Como é que tá Bloob Tá tudo bem cara Tá tudo bem Foge de mim Não pode ficar de boa Olha a boquinha do Bloob Que estranho Bloob é o bicho mais bonito Nessa parada Tá Vamos sair daqui Porque o Bloob não é Muito sociável Por isso que o Bloob é sozinho E tá noitecinho Então vamos ver aqui O que dá pra nós fazer Eu sei que agora Dá pra fazer um Biorreator Então vamos ver o Biorreator que precisa Biorreator Aqui Precisa de 4 titanos Lubricante Acho que dá pra fazer Sources Lubricante Precisa de Creepvine Seed Cluster Então vamos pegar umas Rapidão Esse aqui Anoitece Vai Vai Ali Tem um Seed Cluster Bem ali Eu não gosto Quando tá Descendo Que a água Fica muito Turva Não dá pra enxergar Nada Se tiver Se tiver um Bicho de 10 metros Come nós Tá aí Acabou o Seed Cluster Daqui Ótimo Tem aqui Tem ali Então vamos ali Filho Vai Acelera o passo Tá brilhando E vamos Voltar Pro AP Vai pro AP Hoje a festa Lá no meu AP Vou parar de cantar Aqui Vou levar strike Então vamos lá Aqui Tramo Tá de noite Tá bonito Cara Esse jogo Cara Não sei porquê Esse jogo atualizou Mas parece que tá dando mais medo Eu já tinha perdido o medo Agora não Tô ficando com medo de volta Então vamos lá Vamos abrir aqui Né Vou pegar Faz o lubricante Fizemos o lubricante Ah tá Tô morrendo de fome Deixa eu só fazer uma comida aqui Bloop Você não viu isso Vamos lá Beleza Vamos pegar aqui Comer Stabilize Ah dá pra comer Eita Comemo Cript vine Comemo vegetal Aqui Dá pra equipar Isso aqui Ué Ué Como é que equipa Um negócio desse Tá Vou fazer uma subir reator Agora O que que tá O trânsito ligado Pera aí Deixa eu desligar isso aqui Opa Agora vai Viu o reator Nossa O tamanho Essa parada Será que tem que colocar aqui fora Sai Vai Ah é Olha só que legal Parece um bicho Viu o reator Bonitão Só que ele fica todo Torto Cara Quero colocar em cima De alguma coisa Dá pra colocar aqui Vamos construir Vai Constrói ele Tá construído Vamos agora Aprender como que faz A gente precisa de composto de keep vine Keep vine sample Fungal sample O que que é fungal Fungal sei que é fungo Cara Mas onde que eu consigo fungo E olha esses peixes Unito Deixa eu despechei Olha só Tudo brilhando Tá Tá Assustador Tá Fungal sample Como é que faz Pera aí Tá preso aqui no meu teto Ah não dá pra ver Beleza Tá Fungal sample Sei que eu tenho Sei que eu tenho Creep vine sample Que eu comi Mas fungal sample Nunca ouvi falar Galera Fungal É de fungo 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 sample Tá Eu tô ficando com fome De novo Preciso comer Cadê Aí dentro de food Esperar ficar de dia Pra sair Que eu não vou sair Essa noite Nesse hebreu Que não dá pra ver nada Quero nem saber Que eu sou cagão mesmo Não gosto de hebreu E vamos ver Se dá pra consumir Alguma coisa Deixa eu ver aqui Dois Deixa eu ver Fazer O que Que nessa parada Power Solar panel Aham Também me disseram Galera Que pra fazer O segundo andar Da casa Eu precisava Colocar isso aqui Em cima Daqui E daí Colocar a escada Só que tipo Cara Não faz muito sentido Acho que eu usei Todos os meus titanes Eu usei Todos os meus titanes No bio reator De boa Tô bizonhando Aqui De 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 front De behind Pra ver se tem alguma coisa Tô bizonhando Bizonhando Que o negócio Que é bruto Deixa eu ver Ah eu peguei O beacon Shit E aí A pia do cu Cadê Tá Solta aqui Solta Vai Solta o beacon Solta o a pia do cu Vai A pia do cu Ué Não quer sair Ah tem que dropar Então Não drop Ué Tá eu quero usar você Opa Vamos fechar aqui Um Usa o beacon Cara não quer usar o beacon Olha que filha da mãe Vai filho Usa o poder do beacon Vai Chacoalha Joga o beacon Galera Tô apertando o mouse Aqui ó Não tá indo Não está indo Olha o laser dele Passando ali Vai Solta Menino Não acredito Como assim o beacon Usou também Aí eu tomei água Beacon Faz isso comigo não Tá aperto errado Vai Vai Jogo bugado Meu Deus do céu Nossa mas bugou Pra cacete O meu beacon Não quer sair Mas também que eu tinha que apertar Pra pegar ele né Pegar no 3 Aqui ó Tá Deixa eu ver Solta o beacon Tá De novo consegue soltar o beacon Agora Perder uma localização Do AP Caso essa parada Esse jogo tá Cara esse jogo tá Gadaço Nossa senhora 5 Vou dar uma viajada aqui ó Vamos Vamos voltar pra base antiga Só pra dar uma viajada Nas parada Tarde de noite Mas tarde boa Nós tá feliz Aquelas vines no final ali Subir na base Ficar de boa Aqui ó Vou falar com o Communication Relay Fala com nós Fala com nós Tá tudo ok Queria que desse pra pegar Essas Power Cell Cara Mas não dá Deixa eu ver se dá Pera aí Tira o Daqui Não dá pra pegar Cara Ia ser ótimo Pegar porque elas Se auto carregam Só que ia ser roubado Também né Então não ia dar muito certo Tá galera Mas eu vou ser bem sincero Com vocês Como tá bugado Não tem muito O que eu fazer Não tem realmente Muito o que eu fazer Aquilo ali Ah meu Mal brevei comer Vamos só voltar Pra nossa base lá Vou lá Cinco Pega o Caglide Vamos tentar soltar Nosso beacon de volta Ali Deixa eu tentar Soltar nosso beacon De volta Subir o reator Tá ali bonito Tá absoendo a vida Vamos entrar aqui Obrigado Estou a bordo mesmo Me deixa quieto Não fala comigo Eu tô brabo Tô brabo Porque as coisas Estão tudo bugado Aqui Solta vai Solta o beacon Tá não quer soltar o beacon Tá tô morrendo de fome Morrer de fome E o beacon não sai Ah meu deus Tá Então antes de encerrar Aqui vamos pegar uma coisa Pra comer Que não dá né Não dá pra morrer de fome Vai vamos nadar Pegar um peixinho Vamos lá Peixinho Cadê os peixes Nossa quanto peixe Me disseram também que dá pra comer planta galera Mas eu não sei como Quer dizer Eu só Quer dizer Planta dá pra comer né Eu comi aquele vine lá Deixa eu pegar esse aqui ó Eu gosto dele Garyfish Ele tem um gosto muito agradável Pra meu paladar refinado Vamos lá Pegar mais outro aqui Tem cordas ali Eu vou pegar Porque eu sou pegador Eu pego tudo Tem um airsec aqui Pra eu fazer água Mas ele fugiu Porque eu não vejo Deixa eu pegar Tem pepper aqui Tem pipa Pipa Tem um airsec Pega o airsec Peguei Cadê o pepper Cadê o pepper Cadê Tá Eu achei I need mais peixe Porque senão eu vou morrer de fome Tem quartos aqui bastante Mas eu não vou pegar agora Que eu não tô precisando Vamos pegar esses parentes de Bloob aqui Nossa senhora Cadê Pipa Vem peiper Vem Eita Porra Um novo peixe Cara Esse peixe eu não conhecia Galera E eu não consegui pegar esse bicho O Cassie Tá Temos dois peixinhos Já o que importa Então vamos lá Voltar pra base Vamos voltar pra nossa base Lindo Bonito Cheiroso Vai Vamos pra base Vamos dar uma observada No bioma ali de volta Beleza Olhamos Eita que susto Caramba Tá Vamos aqui fazer uma comida Pra nós comer Que comida pra ficar olhando Não dá né O que é de food O que é de Holyfish Holyfish É o Holyfish E vamos fazer uma aguinha Com o Arsec Fizemos Vai Come Come E bebe Estamos de boa Desliga isso aqui Volto aqui pro 5 Então galera Negócio agora A gente vai dar uma explorada Esse bioma O jogo tá bugadão Vou esperar que eles arrumem isso Até a próxima vez Que eu gravar Porque Cara Tá foda Meu beacon não sai Olha aqui Tô jogando Essa parada aqui Não vai Vai beacon Fica aqui Vai pra cá Tá bugadaço Tá bugadaço Então a gente vai Agora Vamos visitar Esse bioma Que nós Não visitamos ainda Vou dizer galera Esse bioma é o mais tenebroso Porque cara Eu sei o que tem Vocês falam pra mim Vai na nave Faz tal coisa Cara Eu sei o que tem lá E é isso que eu quero evitar Mas uma hora Eu vou ter que fazer Mas a gente vai fazer isso Então Mas no próximo episódio Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Desculpa aí pelos bugs Esse episódio De tal planejando Já fazer nave Fazer veículo Mas bugou Os caras atualizaram E tá todo zoadão Vamos esperar que o susto Seja arrumado Rapidamente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu favor Se inscreve no canal E de novo Com falando E eu vou Vazar Tchau 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 Tchau